Na última sexta-feira, aconteceu um crime brutal na cidade de Trisdela do Vale, mais precisamente no povoado Centro do Meio dos Davins, onde um meliante desferiu aproximadamente cerca de 18 facadas contra uma mulher. Eu conversei agora há pouco com o delegado Diego Maciel, que nos deu mais detalhes a respeito do caso. Na verdade, isso foi mais um crime que foi extremamente bárbaro, gerou uma repercussão local muito grande. No entanto, desde o momento do alcance do crime, a Polícia Judiciária trabalhou de modo a produzir elementos informativos para a gente demonstrar as circunstâncias do crime, os indícios de autoria e a materialidade. Ainda bem que a Polícia Militar, na cidade de Lima, conseguiu fazer a detenção do mesmo e apresentou aqui na sede da 14ª NGC Regional durante o plantão. A autoridade policial que estava de plantão, Dr. Tales, fez a autuação do mesmo em flagrante delito e logo após fazer o seu interrogatório, encaminhou para o presídio, local onde ele vai ficar à disposição da justiça. Doutor, a informação de que o mesmo teria saído recentemente do presídio, procede? Na verdade, pela pesquisa, eu verifiquei que ele já tem passagem pelo presídio de Santo Inês, salvo engano. Doutor, como foi a ajuda da população na elucidação desse crime? Na verdade, a participação da população em todos os crimes é essencial. A população tem que participar ativamente, através do WhatsApp da Polícia Civil, do WhatsApp da Polícia Militar, nos subsidiaram de informações para que a gente possa desenvolver um trabalho ainda melhor e que, com isso, a própria sociedade é que vai colher os frutos. Doutor, mais algumas informações de outras ocorrências durante esse plantão? Na verdade, houveram outras condições aqui na sede. Houve um indivíduo que estava com arma de fogo, foi autuado em flagrante por porte de arma de fogo. No entanto, todas as situações que foram apresentadas, o doutor Tales já analisou, já fez a autuação e já remeteu o procedimento para a justiça. E agora é só aguardar a tramitação.